O mundo virtual apresenta facilidades e também alguns riscos, como o vazamento de dados. Apesar de o artigo 5º da Constituição Federal tratar da preservação da intimidade das pessoas, foi necessário ir além. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020 e se aplica a pessoas físicas e jurídicas. Em respeito à lei e a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibilizou uma página com detalhes sobre a aplicação da lei e instalou um comitê para acompanhar e garantir a proteção dos dados pessoais armazenados na Justiça de Minas. O Tribunal vem fornecendo atualizações sobre o tema a magistrados e servidores. E o próximo passo será a realização de uma live para debater a proteção de dados e os direitos do consumidor.